A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aplausos 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 Há louros do mar, pescadores e confeiros, que trancam as espadas perdidas no olhar. Nas lides da pesca foram sempre os primeiros, que são os deuses pescadores, guerreiros do mar. Agora em doentes, de brilho de pente, os barcos bailando ao sabor das galéias, os olhos íntimos e o suplita aos céus. Aplausos 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 por aqueles homens que andam ao mar, pelando aos cabelos e que correm para a areia, o levador bater-se no baralho. De joelhos na areia, laçam e desmeia, que não andam ao longo do mar. Mas a mistura é assim, a luz, a paz, o casil, o céu, que é capaz de entrar. Cadê-se o sol? Não se fala muito, todo o céu, fomos do céu. Mas, me traz no rosto as marcas da luta. Foi a grande luta que eu vivi. Ninguém conhece o mar de um pescador, que grande fomenta e como adereceu, mas o pescador é mesmo assim, o modo que eu já pode fazer. A paz da menina, o nome da cidade! Sempre com orgulho que eu povoado! Mostrado como é grande o amor de ser! Pela tradição desta nossa gêmea, sem orgulho que eu povoado, Citado bem no canto, de sonho e da história, os teus filhos estavam a mostrar o dia. Olhado no orgulho, o nosso passado, com a família da porta, o ver a tratar. Tão bonito, que sempre no peito deste mar, que agora tens sido incrível. Quando as filhas oferecem a alma sangrada, quando o filho do céu é levado pelo mar, está na parte dele, e se lembra. Ele já lhe fala, pois tem a presença, amém. Pós, tu és uma prece na boca do crente, e festínio em amor, o canje do centro, por isso os teus filhos te querem, não é assim. Viva a Póvoa! Viva a Póvoa! Viva a Póvoa do Brasil! Aplausos 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 Oh, pova querida, não conheço outra assim, tu és bela e linda, minha pova de farcim, oh, pova querida, não conheço outra assim, tu és bela e linda, minha pova de farcim. Enquanto o mar com furor, longe é sem sofrida, vai o povo pescador, procurar a morte e a vida, leva-te ao mar, sobre a vida e lhe dá a conversar, protege-o da desventura, oh, senhora da sucessão. Oh, pova querida, não conheço outra assim, tu és bela e linda, minha pova de farcim. Oh, pova querida, não conheço outra assim, tu és bela e linda, minha pova de farcim. É o mar com a vida, que Deus pôs à nossa fé, que Deus pôs a ler e linda chalim. É o marido, como o valente, como a luz que dorme a sois, como o rosto na raiva, sois heróis, rígidos heróis, rígidos, 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 rígidos. Aplausos 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 O que será acompanhado pelo pianista Natália Aracinex? Irá-nos-lhe perguntar. Ouvi-lhe-lhe os meus filhos pescadores da corrida do ano novo e do ano de novo de graça. O naufrágio ou a oficina da primaria de quem lhe encontrou o bicho no colete do carro e, ainda, nosso atleta por baixo-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Obrigado. 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 O as lontas que a ilha Moro xeva o perdoa És de entrar, de entura pazza A CIDADE NO BRASIL 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 Minhas senhoras e meus senhores, faz hoje um marco que a reação cultural, óbvio, óbvio, ontem e hoje, nasceu como instituição. Parece que foi ontem, óbvio, e hoje. Até chegar aqui o caminho não foi fácil. Tal como diz o desdurado, perceberam? Os primeiros passos foram dados por Xavier Clou, numa página de Facebook, chamava-se, então, nessa página primeira da história local, óbvio, anos 70, 80. Uma assinação que ele pediote, o Xavier, colocava postais da óbvia e o escalado, e nem a dúzia de linhas contava a outra história associada. Não havia, no Facebook, nada no género. Seis meses depois, fica a página de escoltar-me de novo, que era bastante produtora. Xavier matou a cruzar-me de 1880 e vês nascer a pola, ao tempo de 18. Estava aí um pouco de longo. E esse baú de precisidades, qualquer dado a se encaixar na defesa. Foi a página primeira do país muito popular e bastante procurada. Talvez por isso, porque maluco, conquistaram-se apoiadores e colaboradores. Nascia uma nova forma de recrutar o passado, comparando a pola de hoje no conflito histórico que virou-se com a pola de hoje. Nascia aí uma nova paixão com a pola. Uma época de amor entre os pobres de brigar um uniforme. Nem sempre as histórias, porém, ou os comentários dos colaboradores, cabiam no formato para intervençar. Era necessário criticar o caminho certo, criar estrelas e formar uma ataliação. Porque deram-se aos meus amigos para tomar uma ataliação. Formalizou-se a instituição, o preparo e anexou-se ao Instituto aprovado a ser um dia de alto para a sua orientação. Até chegar ao formato para ter vindo o caminho no Fernando Alonso. Não nos preocuparão. Chocaram-se diferenças de diferentes mentalidades e de resistência entre o povo na vida. Cada cabeça, cada sentença. O povo estava a ser. Mais tarde, e por coésito da nova Associação Hermitório, apareceram novas páginas do Profei Sul, novos colaboradores, e um livro, simples curioso ou candidato a investigador do crime. Nascia o outro encanto, uma nova playa de investigadores da história da pova, divulgando e tornando-o um público de conversas, nas estruturas de café, e não só, ainda bem, a prova da de si. O pioneiro que é Cebalo dos Anelos, a página fechada aos seus associados e colaboradores criados por Sérgio Noutro, que memora hoje o seu primeiro adversário. De grau a grau, subindo ao núcleo de costura montanha do Eze, com introduções pelo meio e algumas proporções, a página que se distribuiu em que Polvo de Marques, um grupo mais aperto e generalista, atingiu um elevado grau de dificuldade e de notoriedade. No grupo fechado, Polvo ou Danielas, contam-se já 14 mil adereços e 50 mil visitas por semana. No grupo aberto, chamado Polvo do Mar, o grupo mais informativo, contam-se 100 mil visitas por semana, atingindo muitas vezes 300 mil adereços. Geralmente, é protegido muitas vezes o país, como esparce, França, Alemanha, Suíça, para dizer-se muito para além de Deus. Quando estava com o velho, aí está com o amigo da Pai, com o povo do mundo. Para que fique claro, a página é chegando o povo com duas cabeças. O seu Administrador é o seu Criador, ou, lógico que é mesmo, chefeiro do povo, e o Presidente da Associação, do lado da Pai, responsável pelos eventos culturais, da Pai, a ela associar, sou eu, José Luiz, dois responsáveis por esta Pai. Na vida pública da Associação, realizaram-se vários eventos que estão descridos, como os morados, e o desespero que nos dizem. Como mais de tudo, na nova Associação, criou-se uma grande forma de ensaio especial da Pai da Pai da Luz, que podem ser realizada, onde toda a gente pode procurar. O Messaio também também é como se encontrará tudo o que se expirá à Pai e aos seus livros de espírito, assim como o mesmo disponer poderá gerar todo o Conselho. Como surpresa, apresentámos-nos hoje em um possível evento novo, que, como apresentarão, um elemento divertido. Faltaram quatro postos amostrados, e esses elementos, substituídos, mencionados, são eles, doutores da Minha Associação, e eu gostaria que o professor se levantasse, para saber que eles são os seus amigos. Doutor Alberto Coqueira, agradeço. Obrigado. 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 Ao barilho, ao vento dos sorrisos, e à sua barilha dista, mas dá-lhe para as igrejas. Ao Tónio Braga, que é o seu irmão, ao José Braga, que é o seu irmão. Mandel Braga. Apolhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Não queria terminar sem uma última nota. O ano normal está observado para o momento de novo, os agradecimentos de justiça. Mas está observado para este momento, dois agradecimentos muito especiais, primeiramente sujos. O primeiro é o doutor Gabriel Forte, com o criadíssimo deputador da Universidade Federal, que nos tem assim que conheci hoje. O Presidente da Direção, que é o primeiro de meios de�-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Obrigado. 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 A gente tem que ter essa melhor capacidade de seguir. Queria dizer-vos que, ao invés de dizer-vos, as associações são mais pessoas, têm um bom aquecimento e às vezes temos que se fazer em casa ao desadentador para comer-nos. Estão a falar de que tivemos aqui o Jardim, que está vestido. Há um ano que me traz esse sentido. Posso dizer que podemos ter também, de alguma forma, um crescimento legal e formal que tem esta associação. E foi ao invés de dizer-vos que hoje estamos aqui. Estamos aqui hoje e amanhã, aqui é um ano, esperamos estar através de hoje, vamos a dizer que é muito bom. Mas quero dizer-vos que também quero recomendar, a nossa cidade a não passar. Não quero esquecer de dizer que quero destacar, vários residentes de associações culturais que estão cá, o próprio Brasil, e os temidos. E também significa que estamos todos juntos em comunidade, e tem que dar esse trabalho, do que nenhuma associação, nenhuma associação, faz o trabalho de outra ou outra associação. Há, sim, isto é que é importante, um trabalho de complementariedade de todos os seus. Portanto, nós aqui não estamos ocupados de um lugar cliente, estamos todos ocupados de um lugar de comunidade, que é complementar o trabalho de cada um de nós faz. Não vale a pena estarmos a repetir o trabalho que todos fazem, vale a pena, sim, enriquecer o trabalho de emprego de todos os seus. E é isto que distribui o povo de Brasil. Nós temos mais de uma centena de associações culturais do povo e cada um faz o seu trabalho e faz o seu trabalho bem e é por isso que eu estou a apresentar a fazer em várias atividades que eu estou hoje, que eu vou estar amanhã, e, portanto, é importante que estejamos aqui para testemunhar e dizer que é importante o trabalho de trabalho, é importante o trabalho e falar assim, não só pelo trabalho em si, não só pela qualidade do trabalho em si, não só pelo que vai ficar desse trabalho, vai ficar muito esse trabalho, para aqueles que vêm e a gente tem, sabe que é muito importante que estejam em mente, mas, sobretudo, por aquilo que vocês falam, por aquilo que vocês falam, por aquilo que vocês falam. E, também, esse trabalho de realização também toma-nos melhor, cada um de nós, porque cada trabalho de realização, quem chegar mais a nós. eu costumo sempre dizer que não há necessários, nós podemos ter os necessários, o único necessário que eu tenho, cada um de vocês têm, são os nós próprios. e, todos os dias, eu tenho que fazer melhor dois, o que eu fiz ontem. e, a quem não, eu tenho que fazer melhor que estou a fazer hoje. Se eu conseguir isso, com certeza, eu vou ser um dos sonhos, que vou conseguir sempre fazer cada vez melhor. Não me interessa ao todo, me interessa aquilo que eu sou, aquilo que eu quero dizer, que é importante ser sempre melhor. E, é isso que eu peço cada um de vocês, por exemplo. Eu gosto sempre de acabar com o trabalho que temos aqui na turma, para mostrar aqui o que vale com as senhoras todas andaluzas e não só. Quer acabar com o que faço sempre hoje, se estamos aqui em um bom peito, somos todos pobres. Então, com um órfão que tem que ser, quer que a base, quer que responda um bom peito. Então, pela qual for? Alá, alá! 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 Obrigado. 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 Então, um abraço para todos. Obrigado. Obrigado. Assim falou e eu moria, desde então eu fui para a esquerda, que vou, diz-lhe, Sei que um dia eu virá, assim, muito arrependo, como se o mar e o vento, Deixe-me, 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 deixe-me. Chaves, ainda tem o meu país que me entende, o meu país que não, deixe-me lágrimas, 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 que não. Que lindo, que lindo, que lindo, isto é uma bela, quando já tem o mar, e dá-lhes o vento, que não, deixe-me lágrimas, que não, deixe-me lágrimas, que não, deixe-me lágrimas, que não, deixe-me lágrimas, que lindo, que lindo, que lindo, de amor, e eu toque o vento, O Senhor da Guarda, ao mestre, ao levo, vai o mestre, o sede, o abençoe, para ele se bater em volta, a poder escutar o caçador. Senhora da Ajuda, orar com a nobres, à luna, sermos pobres, Senhora do Rango, Estrela do Mar, amada, parece Nossa Senhora cantar. Senhora Luz, parece um farol, tantos sonhos, é tal qual ela será o sol, Senhora do Espaço, Senhora do Obre, a árvores a voar, pelo valente dos espaços, parecem-lhe, caralho, senhora do mestre, senhora do abenço, senhora do abenço, Senhora,andenhe, o beijinho, os peixote, ainda são os peixote de Ar政治, ainda são os peixote doutor, o abenço, o mar debris, faz-nos pegar quem tem o ensalhan . Senhoras e senhores, Márquires e senhores, ouvidos nossos filhos, Deus nos leve pela mão, Mas fica lá, veias, se será claro, Os belgados, os jeques e o quartal, De anão de pés e das fláguas, Aos ricos cadenciados, As leis das outras alto, À flor das águas verdes, As árvores e os baróis, se será lá, Lá saem o caralho. Ainda a árvores de pão da minha vida, Quando ela dorme, Como fosse o vento em pé, Vamos com Deus, Mas, Ficou de mim, E de volta e com eu, Por enfermar Cristo. Adeus. Aplausos. 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 E assim nos pique. Aplausos. E aí aye . Obrigado. Temos agora alguns agradecimentos muito especiais a grandes amigos da Associação Cultural da Filantrópica, da Associação Cultural da Colegre de Coleccionismo, à Dra. Fernanda Petrupa e à Daniela Fossoz. Obrigado. 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 Caros amigos, minhas senhoras, estamos de novo à torna de Inoce. Não de Inoce a outra coisa. A mesma coisa é igual a Gost Ralph FIn. É mais nova que a ser, tem 5, mais 30, tanto em casa, portanto nós não nos perdem, nos mesmos 500 anos. O Girofélio é uma turma independente, unidária e sobretudo constituída e composta por capazes de viver. Nós somos um misto de Assembleia de Arama Única e o perfil das técnicas. Apenas da escola têm todo o tempo representado todos os partidos, um só frente a público, outros da Vigê, estão tudo partidos. E aqui a aplicação das técnicas. Todos os técnicos, os técnicos, todos os técnicos, maríticos, sopráticos, tenores e mais, os dentes em 50, e os dentes em 50, meiais e mais naos 9. E então vamos começar a nossa atuação com o último ano, com o último mês e com o nosso sedeiro. E estarmos na festa do aniversário da Pobre, ontem e hoje vamos começar duas brincadinhas de roda, uma canção, um elemento adulto. Seixarmos, desejo, e desejo, por favor, me deixares. É única música, é tudo, era um baguio, tudo isso, ou não? Amém. 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 Obrigado. 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 A gente vai chamar a palavra para o primeiro, para o lado ali. A professora faça atenção para a gente acompanha a gente, a gente vai chamar de uma perfora, por... Paulo, agora então, Paulo. Paulo, Paulo, Paulo. Paulo, Paulo. A primeira forma, Paulo. Que bom! Amém. 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 Vai ao guarda-parcos, virás picada, pum, porque mata o óculos. E lhes a mulher cura-se menos todos mal, porque não fez a vida. Porque agora vamos atuar, todos os próximos de Inigrante, lá fora, até já vamos cantar, com canção do Inigrante, uma menção da minha família, tirada da minha briga, mas não. Senhoras e senhores, é briga dos outros. Música 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 Obrigado. Oluca, 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 oluca Tu vai pra cima, meu amor, eu vou pra baixo. O peguinho alé-de-chama, é a vida contra a vida. O peguinho alé-de-chama, 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 o peguinho alé-de-chama. Amém. 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 Obrigado por acompanhar também o nosso povo. Não se esqueçam que o Pantaneir e o Luís que desejam a nossa presença ao longo de pagar os pontos, que também pensam, mas o nome da Daniela, que foi a obrigada por ter em mim, o nome do Pantaneir ao outro, obrigada pela honra e pela honra e pela honra e que podemos deixar a nossa oportunidade de todos. Obrigada. 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 Seres linda, ó povo a minha.